RKA4JL – Olá, pessoal, tudo bem? Aqui temos um plano cartesiano, e o plano cartesiano tem dois eixos. Temos aqui o eixo x, o eixo das abscissas, e o eixo y, o eixo das ordenadas. Todo o ponto do plano cartesiano pode ser representado por um componente x e um componente y, nesta ordem aqui. O primeiro passo para representar o polígono é marcar seus vértices, então vamos fazer isso. Imagine um quadrilátero e, por isso, ele tem quatro vértices, estes daqui, vértices A, B, C e D. Agora basta ligar cada vértice, aqui A com B, B com C e C com D. Temos aqui um quadrilátero, um polígono. Vamos anotar aqui a coordenada de cada um destes vértices. O A tem coordenadas , o B tem coordenadas , e assim por diante. O C com coordenadas , e o D com coordenadas . O que vamos fazer agora? Agora nós vamos multiplicar estes valores e ver o que acontece. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 2 dá 2, e assim por diante. Então aqui temos 4 e 4, e aqui temos 2 e 4. Como são outros pontos, eu vou dar outros nomes, então E, F, G e H. Agora vamos multiplicar por outro valor, como vezes 3. 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 3 dá 3, e assim por diante. Temos 6, 3, temos 6, 6 e temos 3, 6. Então são outros pontos, continuamos aqui, I, J, K e L. Agora vamos representar estes pontos em amarelo e estes pontos em roxo, ok? Então vamos lá, 2, 2. O 2, 2 acabou coincidindo com o C, tá? Vamos marcar aqui, esse aí é o nosso ponto E. 2, 2, 4, 2, fica bem aqui, 4, 4, fica bem aqui, e 2, 4, bem aqui. Então aqui temos E, F, G e H. E agora é só ligar, vamos ligar aqui, aqui, aqui e o G com H, pronto. Veja, formou outro polígono, numa posição diferente. em um tamanho diferente. Vamos marcar do roxo agora. O roxo é o 3, 3, que é o primeiro ponto, este aqui é o ponto I. 3, 3, 6, 3, temos o ponto J, 6, 6, temos o ponto K, e 3, 6, temos o ponto L, nosso vértice L. Agora vamos ligar todos os vértices. Ligamos aqui, aqui e aqui. Vamos analisar isso? O meu critério para analisar vai ser o tamanho da aresta, então o tamanho da aresta, o tamanho do perímetro e a área. Então vamos analisar isso daqui. Para esse polígono aqui em azul claro, qual era o tamanho da aresta? Veja, o tamanho da aresta é 1, então vamos marcar aqui, 1. Qual é o tamanho do perímetro? O perímetro é só somar o valor das arestas, são 4, então 4 vezes 1, 4. Ok? E o tamanho da área, por ser um quadrado, é lado vezes lado. Então 1 vezes 1 é 1. Vamos para o próximo. Aqui em amarelo, temos o tamanho da aresta, 2. Temos o tamanho do perímetro, 2, 4, 6, 8. E temos a área, 2 vezes 2. Então temos a área igual a 4. Vamos para o próximo. Aqui em roxo, tamanho da aresta, 3. 3, 6, 9, 12, perímetro 12. E a área, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então agora vamos analisar. O que eu quero que você observe? Que o aumento da aresta, primeiro, que o aumento do vértice é acompanhado pelo aumento da aresta e o aumento do perímetro. Porque veja só, daqui para cá nós duplicamos. E na aresta aconteceu a mesma coisa, o valor duplicou. Ok? E o perímetro também, duplicou. Daqui para cá nós triplicamos e aconteceu a mesma coisa. De 1 para 3, o valor triplicou. De 4 para 12, o valor também triplicou. Só que isso não ocorre na área. O que acaba acontecendo na área? Em vez de duplicar e triplicar, isso daqui quadruplicou e isso daqui ficou 9 vezes maior. Então como podemos ler isso? Como a área é uma dimensão bidimensional, é uma medida bidimensional, então elevamos isso daqui ao quadrado. Ok? É o aumento da aresta ao quadrado. porque para a composição da área nós consideramos a multiplicação de duas arestas. E é por isso que temos esse resultado aqui. Então, se fôssemos pensar em quadruplicar estes valores, podemos prever aqui quanto a área vai medir. A área vai medir 4², que é 16. E assim por diante. Ok? Agora eu quero mostrar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos desenhar este polígono aqui. Então, temos o A, B, C e D. Vamos ligar D com A, A com B, B com C e C com D. Novamente, vamos anotar daqui A, B, C e D. O ponto A, coordenada 1, 1, B, 3, 1, C, 3, 4, D, 1, 3. Novamente, eu vou multiplicar o valor do vértice. Só que agora eu vou multiplicar por um número negativo. Então, vai ficar assim. Eu vou chamar dos pontos resultantes de A', B', C' e D'. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Aqui fica menos 3, menos 1. Menos 3, menos 4. Menos 4. E menos 1, menos 3. Vamos desenhar este polígono aqui. Então, menos 1, menos 1. Fica aqui. Menos 3, menos 1. Fica aqui. Então, vamos marcar. Este daqui é o A', este daqui é o B'. Menos 3, menos 4. Menos 3, menos 4. Aqui, este é o C'. E menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Este daqui é o D'. Agora, é só ligar os vértices. Vamos traçar as arestas aqui. B com C, C com D. O que eu quero que você note aqui. Eu multipliquei por um número negativo. E a figura, ela estava no primeiro quadrante. O polígono estava posicionado no primeiro quadrante. E por eu ter multiplicado por um número negativo, este polígono veio parar aqui, no terceiro quadrante. Vamos ver o que acontece se eu multiplicar o valor de um polígono que está aqui. Então, vamos testar isto daqui, no terceiro quadrante. Ligue aqui. Vamos chamar de E, F e G. Vamos marcar aqui. E, F e G. Coordenadas E, menos 1 e 1. Coordenadas F, menos 1 e 3. Coordenadas G, menos 3 e 1. Vamos multiplicar agora por menos 2. Então, vamos gerar o E', F' e G'. Menos 1, menos 2, 2. Menos 1, menos 2, opa. 1, menos 2, menos 2. Menos 1, menos 2, 2. Menos 6. Menos 3, menos 2, 6. 1, menos 2, menos 2. Vamos marcar. 2, menos 2, 2 e menos 2. Este daqui é o nosso ponto E'. 2 e 6. 2 e menos 6, desculpa. Este daqui é o ponto F'. E 6 e menos 2. Este daqui é o ponto G'. Agora, basta conectar os vértices. Temos aqui o vértice com F e G com E. Note, o polígono mudou de quadrante novamente. O que podemos concluir? Se multiplicarmos por um número negativo, o polígono irá parar no outro quadrante que está na posição diagonal. Se está no 1, vem aqui para o 3. Se está no 2, vem para o 4. Aqui, neste segundo exemplo, ainda multiplicamos por um valor diferente de 1. e por isso que, além de mudar de quadrante, a figura ampliou. Outra coisa que você pode perceber é que ela rotacionou. Ela não está na mesma posição. É como se eu tivesse virado esse polígono aqui de ponta cabeça, rotacionando ele em sentido anti-horário. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, como representar um polígono e o que acontece quando multiplicamos seus valores. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos na próxima aula. Até mais!